Todo cuidado é pouco, a energia da infância é encantadora, mas também é um combustível para acidentes que podem ser fatais. Correr, brincar, subir na cama, tudo nessa fase é desafiador e pode representar risco. E para diminuir o risco, não tem segredo, tem que prevenir. A gente está aqui na casa de Larissa, que é mãe do Tel, de um ano e dez meses, e olha só os cuidados que Larissa toma para evitar acidentes domésticos. A gaveta aqui, a gente tenta abrir, tem uma trava de proteção, não consegue abrir com facilidade. A gente vê aqui também uma tela, uma tela de proteção. O que mais que a gente tem de cuidados aqui no quarto, Larissa? Nós temos também, essas duas gavetas, elas possuem travas, porque aqui dentro eu guardo o que o Tel não pode pegar de jeito nenhum. Aqui também tem proteção nas tomadas, ou seja, ele não consegue pegar de jeito nenhum. Larissa também evita deixar o banheiro aberto, além da cozinha, que é um espaço proibido para o pequeno na casa. O banheiro, o do quarto dele não é usado, porque eu não confio que ele não vai abrir o vaso sanitário nem nada disso. Ninguém pode entrar com o meu filho na cozinha, meu marido, minha mãe, eu não entro. E mesmo assim, mesmo sendo proibido, eu não deixo, eu tomo cuidado com o fogão, faca. Tirei todas as facas, as facas ficam guardadas no lugar que é fechado. E os produtos de limpeza ficam guardados no alto de um armário. Mas mesmo com todo o cuidado, a atenção do adulto é fundamental. Afinal, qualquer distração pode virar uma tragédia. Um dia desses, eu estava no celular e ele brincando do meu lado. Ele pegou uma cadeirinha dele, botou em cima da cama e sentou na cadeirinha. Isso em... eu estava na cama também, então foi só enquanto eu olhava o celular. E a cadeirinha virou, graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas poderia estar acontecendo um acidente. De acordo com essa especialista, todo ano quase 5 mil crianças morrem e 122 mil são hospitalizadas no Brasil, vítimas de acidentes que ocorrem dentro de casa. Nem todas as crianças têm a oportunidade de sair, de passear, de ir para outros lugares abertos. Então a casa passa a ser o lugar de diversão. Então é muito importante que a atenção seja redobrada. Realmente os acidentes da infância matam muito mais após um ano de idade do que as outras doenças. Esses acidentes variam de acordo com o desenvolvimento da criança. Os acidentes mais frequentes são as quedas, os afogamentos, intoxicação, sufocação e queimaduras. O tipo de cuidado vai depender da idade da criança. São situações totalmente evitáveis, entendeu? A casa segura é uma outra questão de grande importância. Quando se tem uma criança, começa a engatinhar, essa criança começa a descobrir o mundo ao seu redor, o raio de ação dela aumenta bastante. Então a gente tem que cuidar das tomadas, evitar que objetos pontiagudos estejam de fácil acesso para a criança, guardar remédios, jamais colocar, reutilizar aquelas embalagens de refrigerante e colocar líquidos de limpeza, detergentes. Pois é, e não dá para vacilar nem por um segundo quando tem criança no pedaço. Para esses pequenos exploradores, cada descoberta é um mundo de possibilidades. E não é que Théo descobriu a nossa câmera? Tá bom, Théo, sob a nossa supervisão você pode brincar à vontade.